E serão enterrados daqui a pouco no cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, os corpos de um bebê dos pais dele e de um outro casal da mesma família que morreram em um acidente na BR-040, quando voltavam do feriado de fim de ano. A tragédia levou muita gente ao velório na região norte de Belo Horizonte. A igreja onde aconteceu o velório da família ficou lotada de parentes e amigos. As cinco vítimas moravam no bairro Tupi e costumavam frequentar o local. Esta tia, do motorista que morreu no acidente, lembra da alegria do sobrinho com a viagem ao Rio de Janeiro. Ele postou umas fotos na internet dele lá na praia e pareciam estar muito felizes. O acidente aconteceu no último domingo, próximo à cidade de Carandai. Dois casais e uma criança de um ano e meio, todos da mesma família, voltavam do Rio de Janeiro, onde tinham passado as festas de final de ano, quando o carro em que eles estavam rodou na pista e bateu de frente com uma carreta. O veículo ainda atingiu um Gol e um Fiat Brava. A tragédia foi uma das maiores registradas pela Polícia Rodoviária Federal na volta do feriado de Réveillon, em Minas Gerais. Que dureza, né, gente? Olha, nós mostramos nos últimos dias uma série de acidentes. E o balanço da Polícia Rodoviária revelou que, apesar de um número um pouco menor de acidentes nesse feriadão, eles foram mais violentos com mais mortes. Foram 18 até ontem. Isso faz a gente pensar, tem que tirar o pé do acelerador e quem se sentir cansado tem mesmo que parar e dar aquela cochilada, né? Quem sabe assim a situação melhora. Tem muitas famílias, gente, morrendo e muitos filhos ficando sem paz. Algumas vezes por imprudência, outras por imperícia, outras por desatenção. O que é 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 que é